E aí nação rubro-negra, vamos para mais uma notícia? Segundo informações divulgadas por um jornalista brasileiro, em seu canal no YouTube, o Flamengo estaria interessado na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, que atualmente defende o Benfica de Portugal. O jogador de 26 anos, que já passou pelo Santos antes de se transferir para o futebol europeu, estaria insatisfeito no Benfica e teria manifestado o desejo de voltar ao Brasil para jogar no Flamengo. Ainda de acordo com as informações, o Flamengo já teria iniciado conversas com o Benfica para tentar viabilizar a negociação na janela de transferências do meio do ano. Caso a contratação se concretize, Lucas Veríssimo seria uma importante opção para a zaga do Flamengo, que vem sofrendo com desfalques e lesões nesta temporada. Além disso, o jogador já tem experiência em jogar no futebol brasileiro e seria um reforço de peso para o time rubro-negro em sua busca por títulos em 2023. E por este momento é isso, amanhã tem Flamengo e Vasco. Vamos torcer para ver o Mengão na final! Tchau!